Aqui a gente vai informar para vocês o comportamento, a maneira que uma galinha caipira, um frango caipira vive, solto, livre, comendo todo, eu estou dando milho, não é os povos, é as galinhas, mas elas se viram, elas ciscam, elas sambam, como vocês vão ver no vídeo, para alimentar. Ela come todo o ferro, todo o iodo, todo o fósforo, todo o cálcio, para transformar em colágeno aqueles pés dos seus ossos. Então mastiga sempre a cartilagem, as entrejuntas de um frango, de uma galinha, que o Japão, a China, compra espontaneamente, leva tudo para lá. E o brasileiro às vezes come um churrasquinho de pé de galinha, não, vai de coxa de galinha, de frango de galinha, e depois joga a cartilagem fora, ele está jogando saúde fora. Então mastiga aquilo tudo, aquele tutano, aquele fósforo, aquele colágeno, mastiga mesmo, faça igual o cachorro, mastiga. Mas o cachorro não tem cárie, está tendo dentista agora, que já comercializou tudo. Cachorro no dentista por quê? Vocês dão para ele, sabe o quê? Chocolate, doce, para com isso, o chocolate e o doce não serve nem para você. O cacau sim, o cacau serve para você, mas o que coloca no meio para virar chocolate, esse é o problema, esse é o problema. O copuaçu também é um grande elemento que nós brasileiros temos, não só na Amazônia, mas em muitos estados aqui do nosso país. Aquele abraço para você, família Torreira. Aquele abraço para você, família Torreira.